Nova parceria da IOST e a plataforma Waves. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar dessa parceria entre a Waves e a IOST. A IOST, essa moeda, eu já tenho ela na nossa lista de hold para longo prazo. E aí apareceu essa notícia dessa junção, dessa parceria da Waves e a IOST. Então isso pode dar uma alavancada em ambos mercados, da Waves e também da IOST. Como também tem a parceria com o Ethereum e nós vamos estar falando mais nesse vídeo, mostrando para você. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Wagner Brito, sou trader no mercado de criptomoedas. O nosso canal é voltado a aprendizado e se você está chegando agora, eu já te convido que inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhuma informação aqui do nosso canal. Lembrando, pessoal, que nós temos também um curso de análise gráfica gratuito para você que está chegando agora e queira aprender no mercado de criptomoedas. Tá ok? Então vamos lá, que eu quero te mostrar essa grande notícia aí. Eu já sou investidor da Waves desde 2017 e agora essa parceria aí, uma de tantas parcerias que a Waves faz e agora vai fazer com a IOST. Estou aqui no Coimart Cap, que é um dos maiores sites de pesquisa do mercado de criptomoedas mundial. E aqui, pessoal, a IOST é essa moeda aqui, na verdade ela é um token. Qual é a diferença? Moeda é pagável no dia a dia, você paga boleto, fazer compras. A gente assimila token com moeda para ficar mais fácil para você, mas existe diferença. Token é plataformas de tokenização de algo, de alguma coisa, de um registro de algo, tá bom? E a criptomoedas é para você poder pagar no dia a dia, como o Bitcoin, Litecoin, que eu já dou sempre o exemplo, ok? E entre outras moedas que tem. É só para você saber qual é a diferença. Então a IOST, você chegando aqui, você pode ir no site dela e saber mais. Nós temos mais vídeos aí que lhe ensinam como fazer uma análise fundamentalista. A gente não vai se aprofundar nesses vídeos assim, de informações, porque senão fica um vídeo muito grande. Mas se você for no nosso curso, você vai aprender a fazer isso. Se você for nos outros vídeos da live, se você está chegando agora das lives que eu faço, você vai saber como é que a gente faz uma análise fundamentalista. Inclusive eu tenho um vídeo que ensina como fazer uma análise fundamentalista e eu vou deixar no card aqui para você. Vale a pena você ganhar aprendizado e o nosso canal é focado nisso. A plataforma Waves, pessoal, é essa aqui. Eu já mostrei a IOST para você. A Waves é essa plataforma aqui. A Waves é uma plataforma descentralizada de tokenização. Ela tem uma exchange também descentralizada. Você que queira operar de forma descentralizada. Você clicando aqui também, você pode saber mais no site dela. Ela tem poucas unidades. Essa Waves aqui já tem muito tempo no mercado. Já conheço a Waves. Final de 2016 para 2017. Meu primeiro ganho no mercado de criptomoedas foi aqui nesse token da Waves. Eu investi em volta de R$200 e ganhei mais de R$5.000 lá em 2017 naquela alta histórica. Beleza? Então deixa eu te mostrar aqui a notícia. Então essa parceria deles aí vai ser muito bom para o mercado, ambos os mercados. Isso também alavanca. E a gente está aqui, pessoal, para a gente ver as melhores oportunidades e ficar atento às oportunidades. Quando tem uma parceria dessa aqui, dá uma chacoalhada no mercado de ambos os tokens ou de ambas moedas. Então a gente tem que ficar atento e esse canal aqui é para te atualizar sempre. A IOST conecta-se a Gravity, que é a mesma coisa de gravidade, pessoal. Gravity Network para promover a funcionalidade de cadeias cruzadas. Então vai ser blockchains cruzadas, onde você pode usar a Waves na plataforma da IOST, IOST e aí sucessivamente. Isso que chama cadeias cruzadas. Você lendo aqui, eu vou ler aqui para você entender mais. Eu vou deixar esse artigo em nosso site do canal, onde você pode ver mais notícias e ver também vários serviços que a gente coloca lá. Para várias notícias que a gente coloca lá para você, para você ficar atualizado e também muitos artigos para você. Conforme a Gravity, expande a lista de suas cadeias de destino. IOST está se juntando a nomes como Waves, Etírio e Tron. Então essas três plataformas aqui são grandes plataformas. Waves, Etírio e Tron. Então elas têm essa parceria, vai se juntar junto à IOST, vai se juntar com a Waves e também com a Etírio e a Tron. E isso tornando uma cadeia cruzada de bloco. Temos o prazer de anunciar que a rede IOST está se juntando à Gravity de um oráculo de cadeias cruzadas e rede de comunicação. Como uma cadeia-alvo, IOST se tornará uma das plataformas conectadas à Gravity junto com Waves, Etírio e Tron. Então isso pode dar uma alavancada no mercado da IOST. O mais provável é que alavanque a plataforma IOST, porque ela está se juntando com várias plataformas já gigantes nesse mercado, que é a Waves, a Etírio e a Tron. Como resultado dessa integração, os usuários poderão se beneficiar da compatibilidade entre cadeias cruzadas, entre IOST e todas as cadeias de destino Gravity, ganhando acesso a soluções poderosas da Web 3.0, como DeFi Inter Cadeias, que é Interify. Novas oportunidades comerciais. O protocolo de Gateway SUS é usado para tokens swaps de cadeias cruzadas e opera sobre o protocolo Gravity. Portanto, os tokens e OST estarão acessíveis como tokens encapsulados nas cadeias com as quais o protocolo Gravity está integrado, incluindo Etírio, Tron, Solano e Waves. Isso abrirá o caminho para a listagem da IOST em bolsas descentralizadas como o Waves Exchange. Beleza, pessoal? Então, essa parceria que a IOST fez com essas grandes parcerias, isso vai dar uma alavancada, uma chacoalhada no mercado da IOST. Então, vale a pena você ficar atento a essa informação, você fazer a sua própria análise se o mercado é de alto risco. Aqui nós não estamos dizendo que essa moeda vai subir agora ou que não vai subir agora. Aqui é só uma informação para você fazer a sua análise, ficar atento à oportunidade, você fazer a sua própria pesquisa e aí você vê o que é bom. Então, a gente tem que estar atento aqui ao mercado para a gente pegar as melhores oportunidades. Então, com a notícia dessa aqui, tende a dar uma chacoalhada no mercado da IOST, porque ela está se juntando com plataformas gigantes. Aqui tem mais falando, eu vou deixar aqui no nosso site, o link aqui abaixo, para você ler mais e entender mais sobre isso. Então, muito boa essa parceria. Então, com isso, a IOST vai poder, com essa blockchain cruzada, vai poder listar ela em bolsas descentralizadas, como a Waves, como a Oniswap, e entre outras, plataformas descentralizadas de DeFi. Beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa notícia mais uma vez. Coloca aqui nos comentários, pessoal, o que você acha dessa parceria. Leia esse artigo aqui, pode comentar aqui abaixo, dê seu feedback aí para a gente, que é muito importante. Se você está chegando agora no nosso canal, eu já peço a sua inscrição, que aqui nós temos conteúdos diários, de aprendizado para vocês sobre informações desse mercado, para você ficar antenado e ficar aí sempre atualizado, tá bom? Então, espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.